E aí Talvez goste da pessoa errada E vai querer sair quebrando a casa Você vai querer me dar pedido E pegar o meu caco escondido Porque você é sangue do meu sangue E eu já fiz tudo isso antes Se eu pudesse voltar no tempo Aproveitaria cada instante Agora é sua vez meu pequeno gigante Ei carinha Você vai achar que é de aço E vai passar muitas noites em claro Vai querer largar a faculdade E fazer tudo pela metade Porque você é sangue do meu sangue E eu já fiz tudo isso antes Se eu pudesse voltar no tempo Aproveitaria cada instante Agora é sua vez meu pequeno gigante Se um dia uma mulher te fizer mil promessas Dê tempo ao tempo Não precisa pressa Seu coração não vai te deixar errar Quando encontrar a pessoa certa A pessoa certa Porque você é sangue do meu sangue E eu já fiz tudo isso antes Se eu pudesse voltar no tempo Aproveitaria cada instante Agora é sua vez meu pequeno gigante É sangue do meu sangue E eu já fiz tudo isso antes Se eu pudesse voltar no tempo Aproveitaria cada instante Agora é sua vez meu pequeno gigante Oh, 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 Oh Obrigado.